O tempo tem seu tempo pra passar A vida muda como o vento à direção E o que passou não dá Mas pra voltar Cabe olhar, gestos e expressões Momentos bons, anseios e emoções Se pedem a fumaça da recordação E o que passou não dá Mas pra voltar Vai canção, me diz então aonde Meu amor de mim se esconde Está no cinema ou passei em algum lugar Num bar de Ipanema ou na beira do mar Vai saber se às vezes a tardinha Num cantinho assim sozinha Com os olhos parados Num espaço azul sem fio Molhando, olhando Sorri pensando E o que passou não dá 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 Vai saber se às vezes a tardinha E o que passou não dá Com os olhos parados Num espaço azul sem fio Molhando o olhar, só lhe pensando A CIDADE NO BRASIL